Eu coloquei aqui, como caracterizamos esse século? Olha para mim aqui agora, como é esse século, pastor Zéu? É um século que Paulo chama de tempos o quê? Trabalhosos, que é o mesmo calepói, tempos endemoni, endemoninhado. Como é que tu vai lutar? Olha para cá, como é que tu vai lutar com o tempo endemoninhado? Leis cruéis, juízes que muitos não respeitam a família, não respeitam a Deus, não respeitam a igreja, não respeitam a lei, não respeitam nada, que a casa está toda bagunçada. Como é que você, como homem de Deus morto, pode reagir diante dessa sociedade? Os tempos são trabalhosos. Como é que a igreja vai enfrentar esse tempo trabalhoso? Se é pastor brigando, é crente discutindo, é crente trazendo escândalo, é igreja se dividindo, nós não vamos conseguir vencer os tempos trabalhosos desse jeito. Agora eu sei de uma coisa, o crente que permanecer fiel, ele vai estar avivado e vai participar da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os tempos hoje são o quê? Trabalhosos. Vamos traduzir melhor. São tempos onde os demônios estão? 1 João 5,19. O mundo jaz? Pronto, aí. O mundo está no maligno. E aí, como é que você vai vencer o maligno? Brigando um com o outro? Na conversa? No fuxico? Na contenda? Na inveja? Me diz. Então aqui, ó. Males que assolam a humanidade. Sinais de ordem o quê? Tem falso profeta hoje? Como é que nós vamos fazer? Tem que ter dom, tem que ter o discernimento. Depois tem o quê? Na política, conflito entre. Depois tem sinais no campo, só se... Vamos lá, quais são? Fome, peste. Por exemplo, não veio a pandemia bem aí? Tinha irmão que era dizendo, por que Deus mandou essa pandemia? Por que essa luta? Olha para cá. Se tu tem avivamento de Deus com pandemia, sem pandemia, com impinge, sem impinge, com feura, sem feura, com careta, sem careta, tu passa. E chega do outro lado, não é assim? Tu chega do outro lado. Mesmo quando tu é feura, tu chega. Jesus, eu cheguei. É assim. O importante é chegar. O apóstolo de São Paulo, mas os irmãos, chegaram na ilha de Malta, está lá em Atos 28. Chegaram pendurados em pedaço de pau, de taba, do navio. Mas eles chegaram lá. É verdade. É verdade. É o pecado. Então, olha para cá. Fome, peste. Tem duas coisas, outras que caracterizam aqui a humanidade. Uma, o esfriamento do amor. E o que mais? E o pecado. Olha, nós estamos vivendo uma era onde o amor está frio. E o pecado aumentando a cada dia. Tem gente que não tem amor. É gente matando. Tem líderes que não tem amor. Tem pessoas que não tem amor. Está no nosso meio, meus irmãos. Aí, olha para cá. Essa era é semelhante à era de? O que acontecia no tempo de Noé? Casavam, bebiam, comiam e davam-se, hein? Até o dia? Pronto. Até o dia que o Noé entrou na arca. E aí se acabou tudo. A crise no dia de Abacuque. Vamos lá para encerrar. Qual era a primeira? Apostasia. Depois? Abandono da fé. Era o pecado. Agora, vamos mostrar aqui o proceder da soberania de Deus. O clamor pelo Abacuque. Nós já falamos quem era. O clamor de Abacuque. Falta de quê? De gratidão a Deus e temor da parte do? O povo, Deus trabalhou na história, trabalhou no tempo. Deus abençoou. Mas eles eram o quê? Ingratos. Qual é o maior pecado do século hoje que Paulo diz? Ingratidão. Ingratos. Meninas. Meninas que nascem, que elas são ingratas para com a sua mãe. O mundo está cheio de ingratidão. Pessoas que não reconhecem o que o outro faz por ele. Está aí. Já naquele tempo era assim. Eles não eram gratos. Depois? O clamor angustiante. Nós já explicamos. A situação do povo. Vamos lá. O que é que eles faziam? Destruição. O que mais? Violência. Motivos. E desejo de? E covardia. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia. Se vocês analisarem aqui, só tem uma coisa. O Abacuque, quando ele vai orar, ele vai orar afirmado na palavra que Deus disse. Quando Abacuque vai orar, ele não vai orar inventando coisinha, porque está ouvindo fuxico. Tem crente que ora, só quando ele escuta o fuxico do outro irmão. Não é assim? Ele vai orar por causa da palavra. Ele vai orar, porque Deus mostra um cenário de dor, de destruição, de violência, de iniquidade, de egoísmo, de prepotência, de covardia, de pecado, de miséria. Só tem uma coisa que tira pecado, covardia, apostasia, iniquidade e miséria. Levanta a Bíblia de vocês. É a santa palavra de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu ouvi a tua palavra. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada. Penetra até a divisão do espírito, da alma e do espírito. Juntas e é apta para discernir. João 17, 17. Santifica-os. A tua palavra é a verdade. João 15, 3. Vós já estáis pela palavra que eu tenho? Pronto. Se você pegar a 35 de provérbio, a tua palavra é pura. Escudo para os que nela? Confia. Aqui a palavra. Avivamento começa por isso aqui. Palavra. Escondi a tua? Aonde? Para não? Salve 119. Lâmpada para os meus? É o quê? Pronto. E luz para o meu? Pronto. Aqui está a palavra. E conhecereis a? E a verdade? Pura.